Tá gravando? Tá gravando? E aí rapaziada? Hoje é aniversário do Neguinho, piloto da Autogira Tá ligado? Aniversário do cara e a gente vai fazer um aniversário surpresa Lá na oficina pra ele Ele já buscou duas coquinhas Uma palanca Um bolinho, gostosinho, bolinho de chocolate Bolinho nega maluca E tem uns salgadinhos ali também Coxinha, coxinha de frango Carne Precinta o Ikejo Então Vamos lá Será que ele não vai ver não? Como que não vai entrar sem ele ver pra nós chamar ele pra dar um parabéns? Tem que entrar todo mundo, tá ligado? Tem que entrar no carro, chamar o Vitinho, o Dani e o coisa Ele vem tudo junto Ele vem tudo junto Fala bem no banheiro Nós chamamos o Dani, chamamos coisa Falou, liga pra ele Pela fortuna Tirou, tirou, tirou Vai deixar o bobo dentro do carro Nós chega Pra nós ver onde ele não tá Vai descarregar as coisas É Não, o bolo tem que levar no colo, filho É, tem que levar no colo Vai parar? Aí galera, até mais Logo, logo vai filmando Vai filmando Aí galera, tá complicado aqui Vou entrar no carro aqui Olha Põe o salgadinho no seu colo Eu vou comendo Vou só dar uma moçada aqui Mostra aí Olha lá galera Eu já comeu os três já Ai moleque, eu tô comendo tudo aqui no carro Pra vocês caras saberem Eu vou pegar Pega aí, pega aí Põe o colo aí Põe aí pra carregar o celular Põe aí no... Coloca aí Deixa eu pegar aqui galera Só pra eu filmar é mais fácil Sabe que o Pina consegue filmar? Consegue filmar a Pina daí? Vai carregando É, melhor Ah não, filma sem carregar mesmo, vai Vai acabar? Não vai acabar não A bateria aguenta, vai Pina Filma pra nós aí Então vai Marca na boneca Só um popoção assim Olha galera Bolinho top É? É Igual? Igual, galera Tá aí Pina, filma o bolo aí Pina, não come o bolo não, mano Não, tô comendo Ah, tá comendo o bolo aí, mano? E o cara que virou ali Quase bateu O cara virou ali Quase atropelou o Pina, mano O cara bateu a roda do carro ali Na mureta ali Quase atropelou o Pina Aqui dentro do mercado, galera Rapaz, o cara virou o que virou Então, ó O que tá dizendo que ninguém tá fazendo, alguém sabe? Então Ninguém sabe, né mano Ele falou que tava fazendo 35 anos É 29, eu acho 29 Minha idade? 29 Mas é que eu, pô Olha, rapaz, eu tô velho mesmo Tô com 32 anos, galera O louco, Pina, vem Eita, bichinho O Pina é o cara mais velho Você tem quantos anos, Pina? Ele é o mais experiente Tem 25, Pina? Tem 25, Pina? É louco, Pina Quantos? Mudou murcho Mudou com pneu murcho Mudou com 190 colado Mudou com 190 colado Mudou com 190 colado E sua moto, Pina? Como que tá sua moto? 190 até hoje, galera Quando tá sua moto, Pina? Quanto ano faz pra montar 190, Pina? Ah, ano e pouco já, né? E não quebra, né? Não quebra, né? Também não corre, mas não quebra Não quebra, né? É, não sei mesmo, né? Ah, no começo corria bastante Corria igual não tá correndo mais não Mais ou menos Dá um cento 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 e cinquenta por hora Dá um cento e cinquenta por hora Dá Quantos por hora? Cento e cinquenta Cento e cinquenta por hora? É, em quartas Ah, não deu por cento e cinquenta por hora Ah, mano Em quartas Então, passa um sinal Mas esse tonto caiu esses dias É, tão obrigatório Tá se pesando, ó O pé daquele lugar que ele tá verde, galera Olha lá, passou um sinal Velourmeia Parece que é Sei lá o que que ele é Eu passo por cima, filho Não tem dó não O que é a cebola? Sei lá O que é? A cebola tinha passado por cima Cebola, cebola chorão Cebola marca as coisas com os outros e não vai Olha aí cebola Cebola Olha que a CB300 parece que tá meio torta, hein, mano Olha ali Tá meio? Olha lá, olha lá Olha o pneu parece que tá solto Oxê O cara tá querendo que você fique limpar Tá torta, mais torta que a minha Não sei lá, mas a CB300 é zero, filho É zero Pô, o rico meu a CB300 A CB300 é zero, grande Pegou É zero É zero, hein Aquele CB300 ele comeu farinha Você é louco, você vai ver Tá, ele tá montando lá, hein, galera É verdade, né Tá montando Acho que ele vai ficar pronto Seu pai tá retificando lá, não tá O cilindro lá Não, não vai deixar ele retificando Se ele mata, já matei um cilindro de CB300 hoje Não, mas ele... Seu pai tá manjando lá, filho, vai Ixi, não, já manja, né Ixi Ai, só falta pagar um curso Já sabe, já Já sabe Ele é fuçado também Que nem o Cauê, filho Ele é fuçado Ele é fuçado Ele é fuçado Ele mexe em tudo, filho Ele é... É.. É, Humanas Melשות Não ta.. Tipo, ele não ta comendo embaixo Ta comendo mais em cima do que embaixo Ele vai lá, solta o barco e... Ele vai e faz tudo E se vira, filho Dá um jeito Mel ahh, Pina 장inar O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse bagulho aqui quebrou aqui, ô? Sei lá, hein? É esse que é o cabelo. Tô fora, hein? Tô fora, cabelo. Aí, galera, ó. Passar, moeu. Caldo de cana. Então... Pra falar, galera. Quanto tempo tá gravando aí, já? Cinco minutos. Cinco minutos? Faz uns dez minutinhos de vídeo, não é gravar uns cinco lá? É. Acho que é bom nós... Quer ver, ó? Pera aí. Vamos analisar como vai ser o plano aqui, ó. O plano é. Chega lá e chama os caras. Chama os caras tudo lá fora. Aí nós... Vai, aí já entra... Não, tem que chegar lá. Um, já entra... Ó, deixa o bagulho aqui no banco. Dá pra entrar no suado. Não dá, porque se ele estiver lá dentro da cozinha, vai ver, mano. Não, aí não vai entrar. Vai ver o banco, vai ver os bagulho. Um desce, deixa aqui. Um desce... E vê se ele tá lá. E vê onde que ele tá. Se ele estiver mexendo a moto, lá na rampa, em algum lugar lá, Fala, ó, tá suado. Já entra rapidinho. Eu avisei meu pai, avisei o... Só o Dani que não sabe. Avisei o Aracá que... E o do Vitinho também não sabe, mano. Não, o Vitinho eu falei pra ele. Você falou? Falei. Então, e só o Dani. O Dani eu não falei pra ele, mano. Não deu tempo que ele ficou perto do Dani. Ele estava junto o dia inteiro hoje, não deu pra falar. Eu não falei pro Dani, nada pro Dani, não. Mas é surpresa até pro Dani. Mas é isso aí, então. O aniversário do neguinho aí, ele tá achando que... Vai dar parabéns pra ele. Ficou de boa lá. Ele acha que ele não vai levar nada pra comer, eu acho. Todo aniversário, né, faz alguma coisinha. É, faz alguma coisinha. Aí leva um salgado, mas não é avisa, né? Dessa vez não avisou nada. Surpresa, galera. Pô, no meu aniversário eu vou faltar. Não sei se eu vou ficar o dia inteiro. Levanto o giro lá. Ganhar bolinha e salgadinho. Ah, gostei. Então... É... Nós que a gente chegar na oficina. Aí, gente... A gente vai analisar. Ver como que tá o movimento lá. E a gente vai lá pra cozinha. Depois chama ele aí lá e canta parabéns, surpresa lá por aí. Beleza? Fechou, galera. Então vamos parar aqui e começar a gravar lá pra não ficar um vídeo muito grande. É nóis. Falou. Vamos gravar por aqui, né? Dá pra ver. Tá gravando já, cachorro. Ô, cachorro. Chama o neguinho ali, galera. Tá tudo certo, né? Passou ali. Guardou umas coisinhas ali. Ó, deixaram a porta do carro aberta, mano. Olha lá. Fui eu, caralho. Ó, as portas tão abertas, olha lá no carro. Deixa lá então. Olha lá os caras. Vou gravar todo dia. Ela vai chamar ele ali e cantar parabéns. Os caras já da porta no carnaval, olha lá. Fecha lá. Fecha lá. Fecha lá. Fecha lá. Vai chamar, vai chamar o neitor. Vou comer o tênis aí. Mas aí, eu vou ficar aqui mesmo gravando assim se ele veio. Se ele veio. Se ele veio. Dá nada, não. É você não. Grave por aí. Fique no sentido. Pera, eu vim então, mano. Os caras tinham que tá tudo aqui, na verdade. O Dani, coisa que chama. Fala assim. Ô, Vitão, vai chamar o Dani. Eu vim pra chamar você, mano. Vem, chama lá da casa. Vem, chamar o cara aqui, ô. Vem, chama lá da casa aqui, ô. Vem, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai nada. Vai, vai, vai. Vem, chama lá da casa. Que dano. Deixa ele, deixa ele, depois ele volta. Não. Deixa ele, vai chamar. Chama o Dani ali, galera. Parabéns. Não. Não. Olha o mascote, galera, da firma. Olha o mascote, da firma. Olha o mascote da firma. Pera, mano. Deixa ele. Não foge não. Ele vai tudo de volta. Ele vai e volta. Pode ir, cachorro. Cachão, parecia um cachorro aqui, galera Mas eu tô aí O cachorro dá um pro dia O mascote, galera Calma, cachorro, espera aí, rapidinho Rapidinho, cara, mano Rapidão, cachorro, espera aí Que cara, mano O Dani tá no roleiro, hein, Dani Caralho, porra Demora, hein, mano, vai dar 30 minutos Demora até cortar os pedaços do vídeo Caralho A gente foi lá chamar, mãe Esse problema aí nunca chega Não dá pra ver, mano, direito Tá gravando aqui Ah, porra, eu não comei esse bolo todo Tem que chamar alguma coisa Saudadinho, porque não é nada, meu Ô, filho, o que você já passa? Ah, cara, não Não Tem que chamar a hora cá agora, mano Tem que chamar a hora cá O Vitinho ficou lá O Vitinho ficou lá, ele foi de trabalho por lá Esse cara burro, mano E aí, cachorro, mano O cachorro dá o outro dia Vamos ver se dá pra filmar aqui Só que o vídeo tá filmado Ah, dá, dá, dá pra ver Dá pra ver se tá filmado Cadê o Vitinho? Cadê o Vitinho? Cadê o Vitinho? Cadê o Vitinho? Vamos ver o aqui? Tá É, 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 é Olha aí, Gui Quem veio arrumar? Por causa da estrada Por causa da estrada Por causa da estrada, a gente tem que conversar com ele Aê, ó É, sim, galera Tá brincando a minha A festa é ali, galera Aê, ó Aê, aê Aê, aê 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 Cala a vida Cala, mostra a mançanguadinha Aê Aê É, um monte de coisa, hein Só tem o outro giro, você tem isso Pessoal, hein Ó, ó Ó, ó Alguém quer ir? Aê, Gaê Aê, só Só tem o outro giro, ó Só, ó Só comendo, ó Ó Vem que tem, ó Pessoal, ó Aí, ó Cocolinho Enfim Aê Tá com pressa, meu Aí sim Aê Ó Agora, agora eu vou voltar e trabalhar na autodina Quantos anos? 29, eu acho 29, né Por que você tem o meu joelhão? Por que você tem o Henrique aí? Ah, então Ele leva o Henrique nas costas Ele, ele me leva nas costas Ai, cara Então é isso aí, galera Olha aí, galera Mas filmou pros crianças fazendo tudo Ah, mas vocês estavam aí quietos aí, filmando Então, você sabe de alguma coisa? Acho que não vai Então, por isso não filmou Achei que era o cara da estrada Que tava Tô falando 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 Tô falando